A gente vai sair agora? Vai! Onde vai? Vamos? Onde vai? Aqui está quente, hein? Está quente. Estávamos mesmo. Não tínhamos ideia para onde a gente ia. Ele só falava que ia levar a gente para um lugar diferente, né? Onde vai? Onde vai? Mamãe, nós vamos no lugar que você gosta. Bom, não fala aquela palavra, não. Shopping. Começa com ela. Shopping. Shopping. Joguinha de mão. Joguinha de mão. É assim, não. Pelo amor de Deus. Você não gosta de shopping? Não é que eu não goste. Eu gosto muito, Helena. Mas só que... Ela fala assim, eu vou ficar 40 minutos. Tudo bem. Eu vou te esperar uma hora. Só que... Vai a tarde toda. Mentira. Verdade ou mentira? Ah, isso também é diferente. Aí ela fala assim... Aí ela fala assim... Ah, dá uma passadinha ali que eu só vou trocar uma roupa. Mas para quem trocar roupa, você comprou uma roupa, a mãe já vai trocando. Errou o tamanho? Aí. Chega em casa, eu não gosto. Esse negócio é troca. Esse negócio é troca. Esse negócio é troca, ó. Esse negócio é troca, ó. A mãe é troca. Nossa, hoje está todo mundo de vestido longo. Olha. Olha a festa aí, mamãe. Ainda. Está todo mundo botando vestido para festa. Está todo mundo botando vestido para festa. Ah, olha a festa aí. Ah, hambúrguer com o 사람들. Ah! 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 Ah, effectivement. Ah! Ah, alguém, tenha goinmos. Ah! Ah, eu quero serum por esse chamelecha deisms. Ah, espera. Ah, oi! One look plantinenders. Diogo c спорт, ó? Ah! Do 하고 aí, até oi, me deixaste. Oh! É um frio do do Fabio. E aí? O que eu sou? Obrigado. Muito legal. A mãe é muito divertido. A mãe também é o seu reino. Eu falo muito a falar. A gente chegou. Olha só. Nossa mãe. Que gentilha. Para o coreano. Você já está R$11 prazer Marcos, ou marcos, ou marcos R$1 para terminar Marcos, marcos, marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos Gamma Duas gente Marcos, Marcos Marcos Então, o que vai fazer? Você também vai lá? Adivinhada? Você tem um tipo de бизнес que você não vai? Você tem um tipo de mercado que você vai lá? Sim, tem um tipo de展fal. Que legalmente aqui. Isso é pra tirar a rua? E assim... O que é? O que é que a gente vai lá? O que é que você vai lá? Não há uma coisa. E a terra... Gente, ó... É um aquário, mas? Você sabe sobre o que é? Imagino o que tem aqui! Olá! Viva! 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 Tá bom, tá bom. Por favor, por favor! Por favor! Claro que você sabe a todos, não tem nada. Ó, ó. Ô, ó. Ó, 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 ó. Ó. A mãe gosta muito! A mãe não sabe o que é. A mãe é muito famosa. Já pode sair vereadora. A simpatia do povo na fila. Eu povo antigo, ele conhecendo. Como você está fazendo. Como é o Brasil? É verdade. Nós no mercado de trabalho de São Seng Seng Boto. São Seng Seng Boto. Então, no mercado de trabalho de trabalho de São Seng Boto. Sejão é eobserver. Trabalho pra lá, então. Adiós! Vá, xa é isso aí? Você pôr do deijos. dele? dele? Mecópolis, demos! Fez. Eu sou! Vamos fazer ele? Eu sou ele? Caramel ío, caramel. Caramel. Que coisa é a péssica? Dêzinha de péssica O que é que é a péssica? É muito bom para a pele Péssica é muito bom para a pele A péssica é muito bom para a pele Dêzinha de péssica Você não gosta do turismo? Eu gosto muito Eu gosto muito Eu gosto muito Obrigado 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 Você já ganhou um presente Já ganhei Para conservar a pele Que bonito Mamãe, você não falou que esqueceu Onde estava o seu pijama? Então vim arrumar um pijama Uau Muito bom Está bonito Esses pijamas são bons Olha lá você está É muito bom Aplausos Aplausos Ou seja, se você quiser Aplausos 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 Eu acho que estou do outro aqui também Aplausos 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 Ok, está bonito Para colocar em casa É Estilo da Coreia Mas eu também não gosto Ok Olha o seu pai Olha o pijama Onde é azul Onde é azul Onde é azul? Eu provo Você tem que ficar bem E você Aplausos Aplausos Vai lá do lado Vai tirar foto? Tirar foto? Aqui, olha Aplausos Aplausos É É Aplausos É Aplausos Aplausos Ai, aplausos Vamos ver Vamos ver Aplausos Você pode provar? Aplausos Pega um aplausos Prom? Vamos Oh, é O que é Aplausos Pega um aplausos Gostei. Docinho. Vamos dar doce? Doce. Muito bom. Muito boa. Muito boa.